Fala um pouquinho para a gente da importância de se ter tantos setores diferentes reunidos a favor, em prol da logística aqui no Estado do Pará e de que maneira, por exemplo, a CDP colabora com esse grupo. É uma satisfação estar presente aqui nesse grande evento e tenho certeza que esse comitê formado irá ajudar a CDP e o Estado do Pará naquelas demandas, principalmente na parte de exportação dos portos. Como foi falado pelo Eduardo, o porto de Vila do Conde, aumentar a entrada do canal e porto de Santarém viabilizando a estrada que liga o Brasil Central ao porto de Santarém. Então seria a CDP viabilizando aquelas informações que ela tem para os seus portos e o comitê juntando isso e indo às autoridades de Brasília com mais força, entendeu, para reivindicar que o Norte seja olhado um pouquinho mais com carinho, principalmente neste momento, que é agora que é o nosso momento, é o Arco Norte, as exportações e a logística do Pará. E é excepcional ver assim como tantos setores reunidos juntos podem mudar ou podem, de repente, fazer com que alavance mais essa nossa produção aqui, né? Essa aí foi uma grande sacada, juntar os diversos setores, entendeu, porque justamente na união que está a nossa força. Então na hora que se unem diversos setores, em setores às vezes até que estavam até dispersos em função da situação, mas essa união, conseguimos colocar essa coesão de setores e temos certeza que na hora que for uma demanda em Brasília, com esse comitê em números muito grandes de setores envolvidos, nós teremos uma resposta muito mais positiva.